A luz se apaga e o silêncio vem Parece que não tem ninguém Eu tentei, mas não posso mais fingir Que tá tudo bem, nunca esteve bem Não venha confundir ausência com indiferença Não existe mais amor, só quero que entenda Quase que me fez feliz Ser fiel, não consigo interpretar esse papel Sai bebida e eu nem fiz questão de disfarçar Tive os meus motivos, não fui correspondido Se ele quer saber, ela fez tudo Tudo o que você não faz Tá fim de conversar O que interessa É que o amor termina quando a traição começa Bora, 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 sai bebida aí Tiago e Samuel aí Assim, ó Não venha confundir ausência com indiferença Não existe mais amor, só quero que entenda Quase que me fez feliz Ser fiel, não consigo interpretar esse papel Sai bebida e eu nem fiz questão de disfarçar Tive os meus motivos, não fui correspondido Se ele quer saber, ela fez tudo Tudo o que você não faz Tá fim de conversar O que interessa É que o amor termina quando a traição começa Sai bebida e eu nem fiz questão de disfarçar Sai bebida e eu nem fiz questão de disfarçar Tive os meus motivos, não fui correspondido Se ele quer saber, ela fez tudo Tudo o que você não faz Tá fim de conversar O que interessa É que o amor termina quando a traição começa Estúdio 7 Produções Inovação em constante movimento É que o amor termina quando a traição começa É que o amor termina quando a traição começa É que o amor termina quando a traição começa É que o amor termina quando a traição começa É que o amor termina quando a traição começa É que o amor termina quando a traição começa É que o amor termina quando a traição